Nunca compre esse Smack Lunch feliz às 3 horas da madrugada, não pode acabar nada bem. Nós adquirimos essas Happy Meals de monstros aquáticos aqui, e hoje a 1 da manhã vamos abri-las. Temos um Happy Meal Sea Eater, um Happy Meal Bloop e um... Do Bloop, irmão. Da hora. Mistério de monstro do mar, só podemos abri-los quando tivermos 10 mil curtidas. Nossa, esse daí deve ser monstruoso. Deve ter algo vivo dentro. Também temos um Happy Meal de crack... Você mexeu a caixinha, você viu? E um Happy Meal é o Gramaja, do qual estou com muito medo. Nossa, Gramaja. É um pássaro, isso parece ser um gereno. Não, é o mais doido mesmo. Estão mexendo. Uma voz de menina saiu. Não acho que você seja o mais assustador. Dê um joinha se devemos abrir isso, amigos. O público decide com... Qual Happy Meal começamos? Boa ideia, homem pássaro. Comentem qual Happy Meal devemos abrir primeiro. O que tiver mais votos será o escolhido. Vocês têm apenas 5 segundos para... Eu quero um... Quatro, três, dois, um... E vocês decidiram por... O Happy Meal é o Gramaja. Gramaja. Eu tenho muito medo disso. E é super pesado. Vamos ver o que tem aqui dentro. Com certeza, algo muito pesado. Nunca tive um Happy Meal tão pesado. E já abrimos muitos Happy Meals. Mas tudo bem, vamos olhar e... Uau, olhem aqui, amigos. Este Happy Meal está cheio de água. Caramba, cheio de água. Simplesmente cheio até a borda de água. Vamos tirar a primeira coisa daqui de baixo. E uau, é apenas um saquinho de maçã, amigos. As maçãs lá dentro não parecem normais. Acho que tem um pó branco estranho lá dentro. Vamos abri-lo. Vamos abrir bem aqui e... Ih, olhem isso. Que isso, mano. Alguém cuspiu o leite em pó dentro desse saquinho aí, ó. Junto com a maçã. As maçãs estão cobertas com um pó branco esquisito. E não cheiram bem. Bem, precisamos experimentar tudo o que tem nesses Happy Meals de monstro subaquático. Então, vamos morder essas maçãs. Vamos lá e... Ah, ele comeu mesmo, mano. Isso tem um gosto super estranho. Quem sabe... Há quanto tempo essas maçãs estão aqui neste Happy Meal debaixo d'água. Vamos ver o que mais está flutuando neste Happy Meal é o Gran Maia. E uau, isso aqui é simplesmente Ocean Jelly. São doces do oceano. Nossa, que maneiro. Hum, isso é doce. Era pra ficar com medo? Não, não tem vontade de comer. E temos um Happy Meal aqui do lado também. E eu diria que vamos experimentar isso agora. Vamos abrir e ver. Essa gelatina ou o que for realmente parece um polvo. Vamos comer isso agora. Nossa, mas que gelatinoso. Ah, parece moela de galinha. Tá comendo pígado. Essa gelatina tem um gosto tão ruim de peixe. Não comi algo tão nojento há muito tempo. E uau, amigos. Vocês não vão acreditar no que mais está flutuando aqui. Bem lá embaixo. Nossa, ele tá chuchando a mão nessa água aí. Gosmenta. Do fundo do Happy Meal tem um hambúrguer. Ele está embrulhado em plástico para não amolecer, eu acho. Vamos abrir isso. Sim, parece um hambúrguer normal do McDonald's. Só que um pouco alongado. Normalmente eles são redondos. Será que é um ambiente normal mesmo? Vamos abri-lo. O que tem nesse hambúrguer? Parece que tem pés embaixo e uma cabeça em cima. Vamos abrir. Nesse hambúrguer tem um mini esqueleto humano. Tem um esqueleto no bagulho. Será que é um ambiente humano de verdade? Será que alguém tem esse tamanho aí? Se um ser humano seja tão pequeno assim, pode. Então vamos colocar isso de volta aqui. E experimentar como tudo isso... De uma cabeça no beijo? Ela tá morta já. Ela não vai sentir dor não, né? Munch, Munch, UG, UG, eu. Eu não consegui morder o esqueleto. Mas o hambúrguer tinha um gosto normal. Como um hambúrguer normal, amigos. Delicioso. Não tem nenhuma parte de ser humano não nesse hambúrguer, não. Isso com o esqueleto é realmente assustador. Porque eu acabei de comer isso aqui. Vamos deixar o hambúrguer de lado. Tem mais coisas flutuando nesse Happy Meal? Aqui em cima flutua um recipiente verde estranho com o símbolo do McDonald's. Eu nunca vi isso em um Happy Meal. Vamos abrir. E o... O que é isso? Nossa, engolosmento. Nesta lixeira sai um líquido verde e algumas balas pequenas. Vamos experimentar essas balas aqui. Vamos abri-las. E ele manda tudo pra dentro mesmo, né? Da nem ver, mano. São bem verdes, pegajosas. Vamos tirá-las daqui. Eu vou experimentar. Vamos lá. Eu... Uh... Elas são extremamente azedas, amigos. Nunca come uma barra. Elas estão azedas. E como é esse líquido verde aqui? Credo, filho. Credo. Muito azedo. Vamos deixar isso de lado. Porque agora tem mais uma última coisa neste... Caramba, acaba mais. Uau. É um baú do tesouro. Está saindo muita água. E dentro desse baú... Tudo isso aí cabe dentro dessa caixinha, gente? Não. Ainda bate. Será que é o coração do El Gran Maia? Meu amigo. Pode ser, amigos. Se devemos destruir isso, escrevam coração nos comentários. Se é o coração dele, ele já está morto, ó. Tem. Destruiremos El Gran Maia. Ele já está destruído, uai. Como que é o coração dele que ele é vivo? Se devemos destruir este coração do El Gran Maia. Agora vamos colocar isso de lado. Não tem mais nada neste Happy Meal. Não. Está vazio. Vamos para o próximo Happy Meal do monstro aquático. Nossa, que maneiro. Quem vai escolher agora? Qual escolher? Não alcançamos os 10 mil likes para o Mystery Happy Meal. Então, isso já está fora. Dê um joinha. Isso pode ajudar a abrir no final do vídeo. Podemos escolher entre C-Eater, Bloop ou Kraken. Abrir o Happy Meal do C-Eater. Haha, o que? Foi isso? Ah, devemos abrir o Happy Meal do C-Eater. Tem alguma coisa ali que se mede, gente. Alguma coisa que... Ah! Tudo bem. Se isso é o que o Mystery Happy Meal diz, então vamos continuar com este aqui. O C-Eater Happy Meal. Vamos abrir a aba. Esse bicho também é gigante, C-Eater. E dar uma olhada. Isso é muito mais impressionante do que o Happy Meal anterior. Só que desta vez não tem água dentro. Ok, vou tirar o primeiro item que notei. E isso é uma bebida do C-Eater. Ok, 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 ok. Uau, isso é incrível, amigos. Ok. Aqui na frente, ele definitivamente está presente. Isso parece super assustador. E agora vamos olhar dentro. Nunca se pode confiar que há algo normal lá dentro. E uau, aqui embaixo da tampa tem um pequeno C-Eater grudado. Isso já é super impressionante. E dentro tem uma... Oxe, achei que ia ter um milkshakezão. Tem batata fruta. Uma batata fruta que parecem as pernas do C-Eater. Talvez sejam pequenas perninhas de bebê do C-Eater. Credo, mas ela está molhada. Ela está murcha. Experimentar para ver se ela tem gosto de batatas fritas normais. Sim, elas têm gosto de batatas fritas. Ela não está murcha, não? Eu amo batatas fritas. Está molhada. Ai, credo. Isso é simplesmente a primeira coisa deliciosa nesses rap. Foi bom mesmo? Ah, esse que está falando, eu confio você. Uau, é muita coisa. Eu diria que vou pegar algo aleatoriamente. Ai, isso era uma armadilha para ratos que me pegou. Eu peguei sem querer e ela simplesmente fechou. Melhor não pegarmos mais nada aleatoriamente. Eu diria que vamos pegar isso aqui. É uma embalagem do Mac Café. Isso significa que tem algo doce dentro. Claro, faça você, Homem-Pássaro. Uau, estou tão curioso. Isso é super raro em Happy Meals. Isso só está nesses Monster Happy Meals. E uau, o que tem aqui dentro? O que tem? Mas tudo verde, mano. Parece que cagaram no biscoito. Normal, senão estaria todo azul em cima. Vamos cheirar. É, cheirei. Nossa, mas ele está parecendo muito molho de novo. Esse biscoito de algas. Ok, vamos experimentar. Sim, muito gostoso, amigos. Acho que nunca comi um biscoito tão gostoso. Seu rosto está verde, doutor. Como meu rosto está verde. Esse biscoito simplesmente deixou meu rosto verde. Melhor não continuar comendo. Ainda bem, se o meu esse fica igual o Hulk. O Hulk magrela. O que tem aqui dentro? Parece enorme. E parece um filete ofício com um peixe. Nossa, mas o cara nem se deu ao trabalho de cozinhar o peixe primeiro. Está com ele no meio do lanche. Não, nem lanche tem. Nem pão tem. Só tem caixa, peixe e caixa. É só um hambúrguer. Ah, tem sim. Mas no meio tem um peixe inteiro. Normalmente isso não parece assim, certo? Esse C-Center Happy Meal é definitivamente muito longo. Ele até tem óleos, amigos. Na verdade, esse hambúrguer até parece gostoso. Mano, os caras esqueceram de cozinhar o peixe. Vamos dar uma mordida. Não, mentira. Embaixo, vamos lá. Eu, o peixe no hambúrguer não tem gosto bom, amigos. Olá. Diria que é melhor fritá-lo depois. É, né? Ou antes, né? Antes de comer. Bem, aqui tem mais uma última coisa nesse C-Eater Happy Meal. O que ele tem? É um doce em forma de pé. Sim, amigos. Tem um pé na embalagem. Eu acho que tão ruim quanto esse hambúrguer de peixe aqui não pode ficar pior. Vamos abrir tudo isso aqui em cima e tirar esse pé. E o alce. Ah, tá. Isso é bom. Eu gosto. Eu consigo saber. E nessa embalagem tem o al... Aqueles negócios que estouram na burra. Tem, 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 tem. Acho que precisamos lamber esse pé e depois mergulhá-lo nesse pó. Vamos experimentar de novo. Ó, agora tudo estala na minha boca. Ouçam, é incrível. Tem gosto até de Coca-Cola. Definitivamente, isso é o mais legal que tivemos até agora. Mas agora esse C-Eater Happy Meal está vazio. Por isso precisamos continuar com um dos outros Happy Meals de Monstros Marinhos. E agora? Quem que vem por aí? 10 mil likes para o Mystery Happy Meal? Não, infelizmente. Não. Ok, que pena. Alguns de vocês ainda não curtiram. Façam isso agora para que possamos abrir depois. Isso significa que agora podemos escolher entre o Bloop ou o Kraken Happy Meal. Seguir. O quê? Você quer continuar com o Bloop Happy Meal? O Kraken Happy Meal parece muito mais legal. Vamos abrir tudo isso aqui. Nossa, é que eu vou dar mais medo. O Kraken e o Bloop, hein? Essa bocônia do Bloop não encaro, não. Não vou. Vamos fazer um desafio. Vou nunca. E quem ganhar, decide qual Happy Meal abriremos a seguir. Sim, isso parece divertido. Um desafio. Ok, venha comigo. Montamos um alvo e precisamos acertá-lo agora. E quem estiver mais no centro, ganha. Com o que vamos jogar, doutor? Bem, com essas aranhas pegajosas aqui. Você fica com a azul, eu fico com a vermelha. Então, eu diria que você começa e joga primeiro. Ok, 3, 2, 1 e vai. Uau. Na 25 passa o nome. Isso não foi nada mal. Eu preciso acertar a 100 para ganhar. Mas tudo bem. Vamos jogar em 3, 2, 1. Vamos lá. Acertou direto na 100. Isso significa que eu ganhei. Isso significa... Agora vamos continuar com o Kraken Happy Meal. Ele tem muitos braços amigos, mas tudo bem. Vamos dar uma olhada aqui. Estou tão curioso para ver o que tem dentro. Aqui também tem coisas bem diferentes do que nos outros Happy Meals. Vamos começar com o maior item que tem aqui. É uma salada. Ou melhor, não é qualquer salada. Mas sim uma salada de algas, como está escrito aqui. Algas. Mas o povo come algas? Achei que ele comeia peixe também. Assim. E é exatamente assim que cheira. Cheira a algas nojentas. Mas tudo bem. Vamos abrir essa aqui de cima. Nossa, gente. Não. Isso daí é do ano passado. Alguém jogou isso daí no lixo. Ele foi lá e pegou e reaproveitou. Olha, amigos, essa salada é completamente verde escura. Me diz aqui o mês daí, parceiro. E aqui dentro também tem algas. Eu realmente não quero comer isso. Mas felizmente ainda tem um molho para a salada. Talvez isso torne a salada mais gostosa. Ok. Vamos abrir isso aqui em cima. Abrindo e colocando sobre a salada. Esse molho é de alguma forma completamente preto. Sim, olhem. Não é branco como normalmente deveria ser. Mas é um preto estranho. Talvez seja a tinta do polvo. Ah, é aquela tinta que sai do polvo dele. Mas eu nunca vi uma salada tão nojenta. Não importa. Vamos experimentar isso agora mesmo. Ah, ele vai comer mesmo, ó. Aqui um pouco da salada na garfo, amigos. A salada de algas é tão... Ô, gente, olha a boca dele. Melhor não pegarem isso quando estiverem no McDonald's. Fiquem com a salada normal. Vamos limpar essas algas verdes do rosto e ver o que mais tem aqui. Uau, como isso é possível? Aqui tem um sorvete congelado neste Happy Meal. Na frente está escrito morango banana. Uau, muito gostoso. Nossa, ovo é uma coisa boa, pelo menos. Achei que ele ia comer gosmo ali, vermes, larvas o vídeo inteiro. Olha isso aqui em cima. Mas, uau, vocês estão vendo isso? Esse sorvete é completamente preto. Preto. Normalmente, o sorvete de morango do McDonald's tem essa cor. Mas o nosso sorvete simplesmente tem essa cor. Uau, será que tem tinta de lula aqui também? Será? Vamos experimentar isso. Experimenta aí. Minha língua está preta, amigos. E tem gosto de lula? Tem gosto de lula? Qual é o gosto de lula também? Não sei. Com certeza tem tinta de lula nesse sorvete. Isso é muito legal. Mas aqui também tem um hambúrguer. Ele parece relativamente normal. Exceto que tem algo azul em cima. Vamos abrir. Vamos dar uma olhada. Sim, tem algo azul por toda parte. Olha, essas perninhas estão saindo. Será que são aranhas? Ah, aranhas. Aranhas azuis nesse hambúrguer. Precisamos comer isso também? Sim, dissemos que comeríamos tudo, amigos. Verdade. Então vamos dar uma mordida nesse hambúrguer de aranha. Experimenta aí. Vamos ver. Ah, uma aranha também de vez em quando. É no armoço ali. Ah, vai bem pra vista. Isso tem gosto de ovos podres. Isso não faz sentido. Mas você já comeu ovos podres? Um polvo não pode... Botar ovos. Isso é muito estranho. Você também quer experimentar o homem-pássaro? Nenhum. Sim, eu entendo. Mas tudo bem. Tem mais coisas aqui. Na verdade, um molho de sour cream. Talvez ele seja normal. Vamos abrir aqui em cima. Tragado, amigo. E não tem legal. Tem tinta de lula em cima também. E aqui dentro tem mais coisas. E isso é super pesado. Uma lixeira com restos de peixe. Oh, não. Eu não gosto nada desses Happy Meals de monstros subaquáticos. Tem tanto peixe aqui, amigos. Mas tudo bem. Vamos abrir essa lixeira. Peixe cru. Eu achei dessa. Isso deve ter. Quer ver? Vamos lá. E uau. Que fedor, amigos. Aqui em cima tem algumas espinhas. Tem outro esqueleto. Tem um corpo de ser humano. E tem uma coisa gosmenta dentro. Isso é nojento, amigos. Será que é o muco do polvo? Com certeza, amigos. Uau. Vamos deixar isso de lado e ver o que mais tem aqui. É, come-se agora. Vai. Coloca na boca aí agora pra você ver. Uma última coisa. Isso é. Uau. Mas não acaba mais isso aí? Uma corda vermelha está saindo desse Happy Meal. Precisamos puxar mais forte. Uau. Estamos levantando o Happy Meal todo. E aqui dentro tem uma mão adesiva. Podemos bater na parede e ela gruda. Vamos tirar de novo assim. E o melhor é que posso jogar em você, Homem-Pássaro. Te acertei. Isso é maldoso, doutor. Mas agora... Está adindo do Homem-Pássaro. Sim. Agora podemos continuar com o Bloob Happy Meal. Você queria isso há muito tempo, Homem-Pássaro. Oh, isso é emocionante. Tem muitas coisas aqui. Vamos tirar essa caixa estranha. Está escrito Biscoito Bloob e tem uma imagem do Bloob. Aquele monstro marinho esquisito. Ok. Vamos abrir isso aqui em cima. Uau. O que tem? Uma bolachinha? Não, mas com isso é engraça. O bichão tão doido desse, essa é uma bolachinha. Da sorte. Agora é um biscoito Bloob. Haha. Estou curioso pra saber o que tem dentro. Amigos, geralmente nesses biscoitos da sorte, há um papel com uma mensagem secreta. Vamos dobrá-lo. Oh, sim. Tem um papel aqui, olhem. No meio do biscoito. Quer um pedaço, Homem-Pássaro? Sim, biscoito. Gostoso. Sim, muito gostoso. E no papel está escrito... Obrigado, Maliano. Me ligue se tiver coragem. Mais 666 e um número. O número do Bloob? Deve ser o telefone do Bloob. Mas como que ele vai atender embaixo d'água, gente? Não pega telefone embaixo d'água. No meu celular. Vamos ligar para ele, certo? Se devemos ligar para ele, escrevam Bloob nos comentários. Se muitos de vocês quiserem, faremos isso. E olhem... Escreve aí, gente, que eu ligo. O número do Bloob é verdadeiro. Eu digitei e apareceu essa foto de perfil. Então vamos pressionar para ligar. Um momento. Agora só precisamos esperar se ele atende. Uau, essa criatura é assustadora. Se ele atender, seria muito louco, amigos. E uau, sim, ele atendeu. Olá, Bloob. É você? Uau, só saem sons estranhos do telefone. Bloob, responda-nos. É porque tem mais de d'água por isso. Provavelmente ele não pode falar conosco debaixo d'água. É. De jeito nenhum abra o Mystery Happy Meal. Uau, espera. Ele acabou de dizer que não devemos abrir o Mystery Happy Meal. E uau, ele desligou. Então deve ter algo muito sério aqui dentro. Se até ele diz que não devemos abrir. Tem mais coisas nesse Bloob Happy Meal. Acho que consigo ver o brinquedo dentro desse Happy Meal. É apenas um jogo do Bloob contra El Gran Maia. Uau, sim. Você pode fazer os dois lutarem um contra o outro. Uau. E o Bloob acabou de perder a cabeça. Isso é muito louco. E o El Gran Maia também. Mais tarde precisamos jogar um contra o outro. Ainda não acabou. Uau. Quem será que ganha isso do escretar? E ainda tem duas coisas. Vamos começar pela maior das duas. E isso é uma bebida. Não é difícil, amigos. Vamos dar uma olhada. E não, aqui só tem algum pó. Vamos comer o pó agora ou o quê? Aqui diz que devemos colocar algum líquido de uma garrafa nesse copo. E só depois devemos beber. Mas não temos essa garrafa aqui. Mas tem mais alguma coisa. Olha na bolsa. O que isso pode significar? Que bolsa. Ah, eu entendi. Os Happy Meals foram entregues em uma sacola. Sim, nós simplesmente esquecemos essa bebida aqui na sacola. Olha essa bebida de caveirona. Que doida. Eu não percebi. Ainda bem que estava escrito nesse copo aqui. Despeje essa bebida da garrafa de caveira no copo. Vamos lá. Uau, isso está horrível. O que vai virar? E agora vamos mexer tudo para que o pó se misture com a bebida. É meio estranho que tenhamos que misturar nossa própria bebida. Ficou realmente gosmento. Sim, isso é algum tipo de slide. Não dá para beber isso, dá? Não sei, amigos, mas tudo bem. Temos que experimentar tudo. Então vamos experimentar isso também. O que é isso? Vai experimentar? Não é mentira. Isso tem um gosto horrivelmente salgado, como água do mar ou algo assim. É realmente nojento. Melhor não continuarmos bebendo isso. O que mais tem nesse Bloop Happy Meal? Aqui tem um hambúrguer. Não é um hambúrguer normal. É um fillet of fish. Está escrito que é feito com carne de Bloop. Uau, isso significa que tem carne de Bloop aqui. Estou realmente curioso para saber como isso vai saber. Vamos abrir. Na verdade, parece um fillet of fish normal. Ah, esse foi uma normalzinha até agora, né? Deu até vontade de comer. Nossa, comer é bem fácil. Tem esse molho branco. Então, eu diria que vamos dar uma mordida. Nossa, ah não, credo por dentro ali. Parece que o Smurf cagou no planche. Sim, o hambúrguer fillet of fish inteiro é azul. O que? Mas de resto tem gosto de carne de peixe normal. Então, agora sabemos que o Bloop tem carne azul. Vocês comeriam esse hambúrguer aqui? Escrevam nos comentários. Agora, o Bloop Happy Meal deveria estar vazio. Não. Aqui tem mais uma coisa. Vamos tirar isso. O que é isso, amigos? Aqui embaixo dá pra abrir alguma coisa. Deve ter algo lá dentro. Vamos despejar isso. Aqui dentro tem algumas balas coloridas. Semente? Pipoca? O que é isso? Bala? Vamos experimentar. Uau. Nossa, parece que eu fosse aquele estralinho, peito de veia, que você tá aqui e explode. A gente joga na boca e explode tudo o cara dentro. Talvez sejam os ovos de peixe do Bloop. Com certeza tem um gosto incrível. Mas o resto eu deixo com você, homem pássaro. Aproveite. Agora realmente não tem mais nada nesse Bloop Happy Meal. Isso significa que podemos abrir o Mystery Happy Meal. Só se conseguirmos 10 mil likes, vamos dar uma olhada. Ó, sim! Conseguimos os 10 mil likes. Amigos, vamos dar uma olhada de quem é esse Happy Meal. Agora chegou a hora. Vamos tirar isso aqui da frente. E é da Júlia, amigos, de quem eu ainda não ouvi nada. A Júlia? Quem que é essa? E parece ainda mais... Vocês já conheceram essa Júlia aí, gente? Vocês conheciam? Fala pra mim no comentário aí. Impressionante do que todos os outros monstros aquáticos juntos. De qualquer forma, vamos abrir. Aqui em cima, vamos abrir as abas. A primeira coisa que vejo aqui é enorme. É uma caixa do Mecafé. E aqui em cima também tem algo escrito. O que é que tem? O que é meu aniversário? Abraços, Júlia. Escrevam feliz aniversário para a Júlia nos comentários. Ô logo, Júlia, é teu aniversário hoje? Parabéns! O que é meu aniversário que tem aqui dentro? E é um bolo de aniversário para o monstro Júlia. Nossa, mas que bolinho saboroso! Gostei desse monstrinho aí, hein? Gostei da Júlia. Perfeito. As três velas estão acesas. E agora vamos cantar. Parabéns pra você. Parabéns pra você, monstro Júlia. Parabéns pra você. Vamos experimentar o bolo de aniversário. Vamos ver. Tadinha, é o aniversário dela e ela deu o bolo e ele não tá junto para comer o bolo. Vamos estar partindo. Hum, que delícia! E o... Isso é nojento! O bolo tem gosto de peixe! Estou cansado de tudo ter gosto de peixe hoje! Deve ser uma brincadeira da Júlia! Eles gostam de peixe, né? A monstra aquática! Vamos ver o que mais tem aqui! Isso é no mar! O que eles vão comer? Não tem uma pissaria no mar! O que isso está fazendo em um Happy Meal de monstro aquático? Um unicórnio? Aqui em cima você pode abrir a cabeça! E aqui dentro tem pó novamente! Onde você empurra o chifre do unicórnio! E vamos lá! Agora o chifre está cheio de pó! Hum, que delícia! Está ainda mais gostoso! Isso é maneiro! Eu gostei! Eu acho que o próximo item aqui vai ser assustador também! Porque tem seis Chicken McNuggets aqui! Um cheiro horrível! Quer ver? É verde! Quer ver? Não são nuggets normais! É gosmento! Oxe! Não! Bonitinho! Ah! Minha peixe! Amigos! Esses nuggets parecem peixes! Não importa! Vamos experimentar um resto! Hum! Mas nuggets é bom! Hum! Yum! Yum! Na verdade não são tão ruins! Mas acho que ficariam melhores com esse molho aqui! Ah! O que é isso? Parece um bom! Molho top! Esse que eu dei um tietê! Vamos abrir isso e tentar despejar sobre esses nuggets aqui! Assim vamos pressionar isso em cima! Vamos experimentar de novo! Ah! Meu! Isso tem gosto pior que o hambúrguer de peixe de antes! Pior! Olha! Ainda temos três coisas aqui! E isso é uma coroa de princesa! Ah! A Júlia! A Júlia é fofa! A Júlia também é uma menina! Então faz sentido! Um pente para deixar o cabelo bonito! E ainda um mini hambúrguer! Que delícia! Isso é um mini hambúrguer de ursinho de goma! Amigos, deixem um like se gostaram do vídeo! Inscrevam-se no canal! Bom, avisado vocês foram! Agora, se quiser comprar e... Me chama que eu quero arrumar junto, hein? E tchau! Tchau, mananinha!